Eu vim da pobreza, mas minha mente não é pobre, né? Então eu quero colocar isso na mente dos jovens também, né? Que eles podem sim, que eles vão ter acesso, eles vão ter uma base e pra isso acontecer eu preciso de outras pessoas, né? Olá pessoal, hoje a gente começa mais um episódio do Segwear Sem Fronteiras e eu acho que um episódio especial. Ele começou a empresa dele em 2020, na região leste de São Paulo, numa região de periferia com o desejo de empreender e ajudar a sociedade. Hoje a gente está aqui na mais um Code com ele, Diogo Bezerra. Diogo, obrigado por me receber na sua empresa. Eu que agradeço. E muito obrigado por poder contar essa história. Quando a gente começou o Segwear Sem Fronteiras, a ideia era levar boas histórias que inspiram. Quando a gente soube da sua história, eu falei, precisamos contar pra sociedade. Pra quem não sabe, o Diogo eu conheci na Brasil Conference, um evento que acontece em Boston, no MIT, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer e falar um pouquinho sobre o projeto da Mais Um Code. Diogo, conta pra gente o que é a Mais Um Code. Mas antes, fala um pouquinho da sua pessoa. Eu sou o Diogo Bezerra, tenho 29 anos, sou um empreendedor social, sou um dos moradores da comunidade do Jardim Pantanal, da Zona Leste de São Paulo. E hoje, né, sou formado em Marketing, né, tô fazendo minha segunda graduação em Publicidade e Propaganda. E falando um pouquinho sobre o que eu tenho feito, né, eu sou um dos jovens líderes das Américas, da Embaixada Americana. Eu acredito muito no poder da educação, né, já empreendo com educação há mais de sete anos. E recentemente, há uns dois anos e meio, tenho empreendido com a Mais Um Code, que tem levado o acesso ao ensino tecnológico pra jovens de periferia e comunidade de baixa renda. E fazendo uma transformação social e econômica, ou como nós dizemos, reprogramada quebrada, né, fazendo com que esses jovens possam ter dinheiro no bolso com a falta de desemprego que existe no nosso país. A tecnologia vem como uma ponte muito necessária pra que possa unir a quebrada com as faltas. Deixa eu entender, então. Então você capacita esses jovens da periferia com aula de programação, dá a eles conhecimento pra que eles ingressem no mercado de trabalho, claro, como foco principal, a área da tecnologia, é isso? Exatamente. Existe uma necessidade muito grande das empresas de tecnologia por talentos tecnológicos, né, e a empresa que não olha pra formação hoje desses talentos, ela perde muito pro mercado, porque hoje tá muito concorrido. Uma demanda global, inclusive. Uma demanda global de talentos tech, e se ela não forma em casa, ela tem um turnover muito alto, ela não consegue levantar os seus projetos, né, e ao mesmo tempo, na quebrada, como eu digo, né, que é da onde eu vim. Nós temos feito a diferença na vida desses jovens, a tecnologia tem um poder imensurável, e é muito legal trabalhar hoje, dando acesso ao ensino tecnológico, e resolvendo um problema forte das empresas de tecnologia também. Eu queria te fazer uma pergunta que me chama muito a atenção, você disse educação como agente de mudança. Isso foi o que aconteceu com você? Sempre foi muito difícil, né, além dessa dificuldade de mãe, de uma mãe solo, né, que teve que cuidar desses 10 filhos, eu tive sempre uma dificuldade de ter acesso a oportunidades, oportunidades educacionais, oportunidades de emprego, né, e assim vai. Porém, né, tendo uma consciência muito viva, muito a partir de pessoas que me apoiaram, né, e não era nem com dinheiro muitas vezes, era só com... Apoio moral. Apoio moral, emocional, né, de direcionamento, então eu tinha bons exemplos, sempre consegui, mesmo vindo da quebrada, às vezes as pessoas acham que só temos ali exemplos maus, mas tem muitas pessoas muito boas e dentro disso eu consegui absorver o que era bom e sempre busquei educação. Eu, há um certo tempo, coloquei no meu LinkedIn que o oposto da pobreza não é a riqueza, é a oportunidade. Você disse duas palavras que a gente pensa muito parecido, educação, oportunidade, e o terceiro item seria, digamos assim, acesso a bons empregos. Conta um pouco como é que o seu pessoal formado está chegando no mercado de trabalho. É um desafio e uma barreira ainda, falando de jovens de periferia, que a maioria são pretos e pardos, muitas vezes, e também por serem juniors. O mercado ainda, eles estão aprendendo, as empresas de tecnologia, empresas que não são de tecnologia também, estão aprendendo que precisam desenvolver as pessoas. E isso faz uma barreira ainda para que as empresas possam abrir o olho para que todo sênior um dia foi um júnior. Sim. Então, abrir o olho para que elas possam formar essas pessoas. Hoje nós temos alguns parceiros, inclusive a Segway também é uma das nossas parceiras. Estamos honrados, inclusive, de ajudar. Vai ser um prazer mesmo contar com vocês para fazer formação de alunos e depois colocá-los no mercado de trabalho. É um desafio, mas quando esses jovens entram, eles têm muitas habilidades, além da tecnologia, que fazem com que eles sejam profissionais de destaque. Posso citar aí habilidades socioemocionais muito claras num jovem de periferia, resiliência, comunicação, saber lidar com a diversidade. Ele vive. Ele vive isso. A diversidade na veia. Então, você tem a oportunidade de contratar a pessoa não só pela habilidade técnica, que ele tem ali uma base, mas também por habilidades que vão fazer até ter uma lealdade maior à oportunidade que ele está tendo. Falo de lealdade porque também em empresas de tecnologia você tem um turnover muito alto. Passa um, dois anos, é normal. Uma pessoa já está saindo daquele emprego que ela conseguiu. Então, os jovens que estão sendo contratados, eles têm performado muito bem. Hoje, 99% dos jovens nossos que são contratados ainda estão nas mesmas empresas que foram contratados. Diogo, eu, quando andando pela comunidade, eu vi que realmente há uma carência de coisas básicas. Então, para a gente é um choque de realidade. Hoje, o que mais dificulta esse jovem da periferia preto e pardo a ingressar, digamos assim, no curso de formação e chegar no mercado de trabalho? No começo, nós estávamos focados em jovens potência, né? Que nós chamamos aquele jovem que ele tem uma base dentro de casa, pelo menos, um computador, um acesso à internet, e assim ele consegue estudar na nossa escola. Nós queremos ter mais espaço para conseguir realmente dar acesso a outros jovens que não têm. Muitas vezes, indo direto ao ponto, a sua pergunta, computador, internet, não tem uma base, muitas vezes, alimentar boa. A gente estava conversando aqui sobre computador em casa, né? Sobre acesso a dispositivos móveis e tal. E o Diogo disse, Luciano, a gente vive, né? Algumas pessoas vivem na bolha, porque elas acham que ter notebook em casa é normal. Mas você disse que aqui não, né? Você me falou que quase 40% das pessoas hoje não têm acesso a essa mobilidade de internet. Tem uma pesquisa que eu até participei numa reportagem pelo G1, que falava que é 40% da nossa população brasileira, não estou falando aqui do Jardim Pantanal, de São Paulo, eu estou falando da população brasileira como um todo, né? 40% da população não tem acesso à internet. Qual é o propósito da Mais um Code? Hoje, nosso propósito é transformar a vida do jovem, da quebrada, em um solucionador de problema de sua própria realidade, né? Então, hoje, nosso propósito é, nós dizemos, reprogramar a quebrada, né? Que é a nossa missão, e fazer com que esse jovem olhar para a jornada dele, para que ele possa ter mais oportunidades, não só ali o conhecimento, né? Se permitir a sonhar de novo, né? Durante o nosso bate-papo em Harvard, você disse assim, eu não estou aqui para pedir nada para ninguém, né? Eu estou aqui para fazer negócio com você. Eu quero voz e oportunidade, para que nós possamos ganhar dinheiro juntos e melhorar a sociedade. Não sei se você lembra dessa frase. Eu queria que você falasse para os nossos mais de 1.500 clientes e muitas pessoas que também vão assistir isso aqui, como que elas podem contribuir com o seu negócio e, de certa forma, contribuir com a sociedade, com esse impacto social. Nós estamos aqui para fazer negócio, principalmente porque nós temos um mundo de jovens que tem o desejo de aprender e um monte de oportunidades na outra ponta, que é o mundo da tecnologia que está com falta de mão de obra qualificada. Então, o meu objetivo é realmente unir esses dois mundos, né? A quebrada e o asfalto, é o que eu digo, né? Então, para mim, é muito importante as pessoas entenderem que nós temos, ao fazer parte do nosso trabalho, além de ganhar esse talento, além de fazer esse impacto, você vai estar transformando a sua própria empresa, né? Eu sempre penso que uma parceria tem que haver um ganha-ganha. E, é claro, nós estamos dispostos a ajudar as empresas nesses contextos de diversidade, de talentos tecnológicos, de impacto social que as empresas podem causar e, ao mesmo tempo, elas nos ajudarem a reprogramar a quebrada. É muito simples, né? Hoje, nós temos várias formas de elas serem patrocinadoras, parceiras, contratar os nossos serviços e, também, ao mesmo tempo, fazer acontecer conosco na vida desses jovens. E uma sociedade que inclui pessoas, ela é muito mais poderosa. Cara, foi uma aula, tá? E foi muito bom ter vindo. Eu queria voltar a dizer uma frase que você falou lá na Brasil Conference, em Harvard, que você disse. Eu não quero a ajuda de ninguém, eu não quero o dinheiro nenhum, eu quero a oportunidade de fazer negócio através da minha empresa, que gera impacto social, ajuda as empresas e ajuda os jovens. Eu quero te dizer que a gente está muito feliz de levar essa história. Obrigado. De estar contribuindo com a sua empresa. E vou deixar você fazer, agora, um convite ao mercado de tecnologia para que venha conhecer a sua empresa. A palavra final é sua hoje. Ah, não só o mercado de tecnologia, né? Mas, falando para o pessoal, né? Quiserem visitar mais um Code nesse espaço que nós temos aqui, serão super bem-vindos e bem-vindas, né? Nós temos aí um trabalho muito bacana, temos diversas empresas que têm apoiado e acreditado. Provas, aqui não falta, né? Para mostrar de jovens que estão sendo impactados, que têm a vida mudada. E, realmente, vai ser um prazer contribuir com o desenvolvimento da sua empresa e, também, ao mesmo tempo, vocês podem vir reprogramar a quebrada junto conosco. Hoje, foi o Cego Sem Fronteiras. Obrigado, João. Obrigado.